Quando pedala na oval, tu mexe com muito mais musculatura, porque ele não é o círculo, a pedalada é redonda, mas a força não é, porque tu faz a força assim, a corrente faz isso, então tu acaba mexendo com a musculatura aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, por isso que eu falei, eu descobri músculo e nem sabia que existia, porque doía, cara, nossa, eu assim, não vai dar, não vai prestar isso aqui. Mas tu levou muito tempo pra se acostumar? Mais de mês, um mês foi certo. Depois que você acostumou, tu já chegou a pedalar numa redonda novamente pra te ver? A minha speed é redonda. E aí tu sente diferença realmente? Pra caramba. É melhor então, oval, nesse... Eu prefiro. Agora prefere, pelo menos. Agora eu prefiro. Então, então eu acho que a gente pode, até, uma das coisas, bom te perguntar isso, vai me ajudar bastante aqui, ajudar a galera aqui também, porque uma das dúvidas lá que esse inscrito tava falando comigo, ele tava, se eu não me engano, ele tava com uma coroa 34 já redonda. E ele falou o seguinte, cara, aqui na minha cidade aqui é praticamente só plano e eu tô ficando pra trás no pelote aqui, não pego os caras, porque eles pedalam. E ele disse que tá faltando perna pra ele. Então ele pensou, ó, vou colocar uma 36. Só que o medo dele é ele colocar uma 36 e aí faltar a marcha lá na subida. Esse é o problema da Nero, do Moçó. É, ele tava com medo disso. Daí ele pensou o seguinte, mas se eu colocasse, de repente, uma 34 oval? Quem sabe ele colocava uma 34 oval, ficava, ou seja, ele continuava na 34, ganharia mais potência no plano e na subida, quem sabe... Mas se ele já usa 34 não vai fazer diferença? Só passar pra 34 pra parecer que... pra ter o... por exemplo ali... A não ser que ele tenha uma... eu achei uma 34, 36 oval. É, é isso, é. Ah, mas não é todas assim, então. Não, porque se eu usava uma... a ideia era sair da 30 e botar uma 32. Mas daí eu queria um pouco mais de potência, então eu usei a 32 e 34. Se ele já tem uma 34 e ele quer mais potência, talvez seja interessante ele achar uma oval 34, 36. 34, 36, entendi. Isso, isso. Então pode ser que resolva, mas já vou... já pode avisar ele, é judiato. No começo é difícil, né? Nossa. É, o que eu entendi... Até o psicológico dói. É, a Erika que tava... pedalou semana passada com a gente na trilha ali, e aí a bike dela tava na revisão, ela pegou a bike do Maurício, uma outra que o Maurício tem lá, uma 27 e meio ainda, que tava com uma coroval. Cara, ela, ô amor, ela dizia que tinha que fazer muita força, né? É estranho, é estranho. Não ia... Isso assim, ó, igual eu, tenho um feeling muito bom de bicicleta. Talvez eu perceba isso, porque eu tenho essa coisa com a bicicleta. Uma pessoa que pedala, assim, de boa, sem treino, e tu der uma bicicleta com uma oval, talvez nem perceba. Vai doer algum momento a perna, alguma coisa? Se fizer uma força, pode ser, mas talvez não perceba. Mas pra quem tem esse feeling, já conhece, igual tu tá pedalando, tu tá percebendo que tem alguma coisa estranha, bicicleta, tu sabe onde é, a gente que é acostumado, ali percebe. Percebe de certeza. Então, resumindo, tu acha que a coroval, ela serve pra quê? Qual é o objetivo de... A lente da dor? É, isso é adaptação, faz adaptação, né? Mas qual o verdadeiro, real sentido de a pessoa sair de uma coroa comum, redonda, pra uma oval? O que que ela vai obter de benefício ali, claro? Eu percebi, tá? Que a minha pedalada ficou mais constante, tanto pra cima como descida um plano. Mais constante, mais potência, mais 100%. Não 100%, mas eu utilizo a minha pedalada mais uniforme. Aproveita mais a tua energia? Aproveita mais energia. E tanto que tem estudos, tá? Se tu procurar, benefício da pedalada oval, vai te falar ali, é 12%, 16%, não sei, de mais potência. Economia de energia, eu percebi que eu economizo muito mais energia. Não sei por quê, mas economizo. É certo. Isso eu percebi. Não sei qual a porcentagem também, mas dá pra perceber. Então, como eu te falei, uma pessoa que tá acostumada na bicicleta, vai perceber essas diferenças. Uma pessoa que não, uma leiga, é só uma coroval. É, a pessoa que anda de vez em quando, ou que não tem... Dá uma voltinha, é só uma coroval. Mas pra quem extrai da bicicleta e do corpo, quer extrair um pouco mais, quer judiar um pouco mais, quer... Sabe, a gente que é chato, pega um morro, quer melhorar aquele meu tempo ali, tu vai perceber que ela vai te judiar um pouco mais. Ela vai te entregar, mas ela te cobra. Tchau, 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 tchau Obrigado.